Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo, vamos treinar a adição de frações. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Temos aqui 1 nono mais 2 sétimos mais 5 dezoito avos. Quanto que é? Muito bem! Essas frações têm denominadores diferentes. 9, 7, 18. Existem várias formas de fazer uma adição de frações com denominadores diferentes, como é o caso aqui. Hoje, a gente vai praticar uma delas. Na forma que eu vou mostrar neste vídeo, a gente vai utilizar o MMC, o menor múltiplo comum dos denominadores diferentes que a gente tem. A gente vai utilizar aqui o método da decomposição simultânea, o método da fatoração simultânea, para que a gente possa calcular este MMC. A gente começa testando a divisibilidade dos números 9, 7 e 18 pelos primeiros números primos naturais. O primeiro número primo natural é o 2. Como 18 é divisível por 2, eu já coloco o 2 aqui. 9 não é divisível por 2, eu apenas repito. 7 não é divisível por 2, eu apenas repito. 18 dividido por 2 é igual a 9, aqui está. Agora, a gente olha para os números 9, 7 e 9. Nenhum deles é divisível por 2, porém, o 9 é divisível por 3, eu coloco 3 aqui. 9 dividido por 3 é igual a 3. 7 não é divisível por 3, eu apenas repito. 9 dividido por 3 é igual a 3, aqui está. Agora, eu olho para os números 3, 7 e 3. O 3, ele mesmo é um número primo. Então, eu já coloco aqui. 3 dividido por 3 é igual a 1. 7 não é divisível por 3, eu repito. 3 dividido por 3 é igual a 1. Agora, eu olho para os números 1, 7 e 1. O 7, ele mesmo é um número primo. Então, agora, ele vem para cá. 1 não é divisível por 7, eu repito. 7 dividido por 7 é igual a 1, aqui está. 1 não é divisível por 7, eu apenas repito. Essa parte acabou, pois no pé de cada uma das colunas da esquerda apareceu o número 1. Agora, o que a gente vai fazer é multiplicar os números primos que apareceram na coluna da direita. Veja só. 2 vezes 3 é 6. 6 vezes 3 é 18. E 18 vezes 7 é igual a 126. Aqui está. 126 é o menor múltiplo comum. A 9, 7 e 18. Veja só. Eu estou tentando te dizer que 126 é, por exemplo, um múltiplo de 9. Ele é igual a 14 vezes 9. Se você precisar, verifique. 126 também é um múltiplo de 7. Ele é igual a 18 vezes 7. 126 é também um múltiplo de 18. Naturalmente, ele é igual a 7 vezes 18. Professor, mas como é que você descobriu esses números aqui da esquerda? Muito fácil. Muito fácil. Basta apenas dividir. 126 dividido por 9 é 14. 126 dividido por 7 é 18. 126 dividido por 18 é 7. Então, 126 é um múltiplo de 9, 7, 18. Mais do que isso, ele é o menor número natural não nulo, que é um múltiplo de 9, 7, 18. Beleza? Pronto. Então, eu vou colocar o 126 bem aqui e veja como é que eu vou seguir em frente. O 9 para se transformar em 126, ele é multiplicado por 14. 14 vezes 9 é 126. Eu vou aqui em cima e multiplico por 14 também. 1 vezes 14 é igual a 14. Eu anoto bem aqui. Coloco aqui o sinal de mais e continuo. O 7 para se transformar em 126 é multiplicado por 18. 18 vezes 7 é igual a 126. Eu vou aqui em cima e multiplico por 18 também. 2 vezes 18 é igual a 36. Aqui está. O 18 para se transformar em 126 é multiplicado por 7. Então, o que eu faço é ir aqui em cima e multiplicar por 7 também. 7 vezes 5 é 35. Beleza? Beleza? Essa parte acabou. O que a gente vai fazer agora é repetir o 126 aqui no denominador e fazer essa adição aqui. 14 mais 36 é igual a 50. E 50 mais 35 é igual a 85. Beleza? E este é o nosso resultado na forma de fração. Irredutível. Essa fração não pode ser simplificada. Então, nós podemos dizer que 1 nono mais 2 sétimos mais 5 dezoito avos é igual a 85. 126 avos. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, você pode deixar um comentário com uma carinha sorrindo. Você pode compartilhar o vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!